Três e meia da manhã e a gente vai seguir a Serra do Espírito Santo. São 295 metros de altura, mais ou menos de 600 a 700 metros na diagonal, uma escalaminhada. E vamos partir para a gente poder amanhecer o sol lá em cima. Beleza? Beleza. Eu não sabia que tinha escalada não, mas era só trilha. A escalaminhada ele não tinha contado para a gente não, só falou agora na hora de partir. Vamos ver qual vai ser a escalaminhada, essa novidade. Surpresinho. Já viemos aqui no pé da Serra do Espírito Santo, já passamos 30 minutinhos de carro. Vamos ter mais uns 30 minutinhos de subir aí de Serra. Vamos partir? Vamos, Nenzo, que está mó frio, o céu da estrela está subindo. Muito lindo. Faz uma cena do sol incrível, né? Vai ser demais. Preparado, Nenzo. A água com frio, vai sim. Vamos, Nenzo. Ele já começa com subida, tem uma cordinha aqui para a gente segurando, porque olha, ela já começa com a escalaminhada mesmo. Eu estou achando a trilha linda e o céu está assim, brilhando. Acabou de esquentar, eu até tirei a calça que eu estava e o meu casaco. E aí que eu guardo a mochila. Pô, está tranquilo a subidinha, até deu uma esquentada. Super lex. Esquentada nada, eu estou suando já. Está servendo. Aqui é difícil de acostumar, mas é bem compensador. Chegamos, hein? Alucinante. Pedrezinha gostosa de fazer. Vamos, Nenzo. Chegou. Chegou? Parabéns, galera. Aê. Chegamos. Caminhadinha de 30 minutos para ver esse visual inacreditável. Só nasceu uma bola amarela ali, linda agora. E aí, está gostando? Gente, mais um para a conta, né, João? Sim, valeu. Super a pena. Nem foi tão sativo. Pô, super tranquila a subidinha, né? A noite estava meio frio, deu aquela esquentadinha. Chegamos aqui numa boa. Foi esse presente. Não, e olha o visual daqui, gente. A serra, a gente está no alto da Serra do Espírito Santo e ela é dessa volta, assim. E quando a gente estava lá embaixo, a gente não imaginava que ia ver esse ano. Que ia chegar em cima e ia ter isso, assim. E isso, parece um vale, né? Incrível. É um vale, né? Um vale, né? Fantástico. Bem-vindos ao sol nascendo no cerrado. Chega aí, Rostão! Boa, boa, boa. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer nas viagens é isso. Ver o nascer do sol. Cada lugar é diferente do outro e é uma coisa incrível. Um presente da natureza, sempre. Eu vou contar uma coisa. Que quando a gente viajava e ainda fotografava com slide, com papel, né? Ah, é. O rico gastava três rolos de filme a cada nascer do sol. A nascer do sol. Agora com a digital é mais fácil, né? Olha, porque vale a pena. Olha isso. Olha só, a gente viu duas vezes o sol nação de uma viagem só. É top aqui. Olha só, a gente viu duas vezes o sol. Olha só, a gente viu duas vezes o sol. Olha só, a gente viu duas vezes o sol. Olha só, a gente viu duas vezes o sol. Olha só, a gente viu duas vezes o sol. Olha só, a gente viu duas vezes o sol. Olha só, a gente viu duas vezes o sol.